Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, tá? Bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde e boa noite pra quem é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não estiver, vai ficar, se Deus quiser. Gente, estou passada, engomada, a ferro a vapor. Ou será que é ferro a brata? Gente, eu tô, eu tô, eu, será, gente, que essa pessoa que tá postando essas fotos no Instagram de calcinha e sutiã e agora, gente, postou um nudes, foi um nudes. Postou ontem, se eu não me engano, foi antes de ontem, que mandaram pra mim também. Ela, gente, nua como um nudes que nasceu e o esposo com a mão aqui no seio dela. Aí eu me pergunto, gente, será que esse pessoal não tá querendo ser polêmica mesmo? Será que eles não estão querendo que a gente realmente faça resenha no nome deles? Gente, eu acho que estão querendo. Acho ou não? Eu tenho certeza absoluta. Porque a pessoa é uma pessoa pública, né? Tem bastantes inscritos, né? E depois, gente, vai fazer esse tipo de coisa. Quer ser polêmica mesmo, gente? É igual a Pitu, né, gente? Você sabe o que é a Pitu, gente? É uma cachaça mais forte que existe no mundo, tá? E aquela fulana que o final do nome dela é Silva, agora, gente, eu vou apelidar ela de Pitu, tá bom? De Pitu. Fazer resenha dela aqui, eu vou chamar de Pitu. Ela acha que eu não vou mais fazer resenha dela. Se ela andar direitinho na linha, eu não faço, não. Mas se ela pisar fora, eu vou fazer sim, tá bom? Pois é, gente, esse casal tá querendo causar na internet. Aí, depois, fica sendo resenha, fica o de mimimi, né? Fica de mimimi. Não empolpe. Aí, lá vem os adoradores dizer... Ai, tu tem inveja. Ai, tu tem inveja deles. Gente, tem inveja de quê? Nunca tive inveja de nada na minha vida, não, meu amor. Tá? Nunca tive inveja. Sou muito grata aonde eu estou e quem eu sou, tá? Quem eu sou. Gente, simplesmente eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, como pode? Aí, depois, a pessoa vai se resenha, vai achar ruim, né? Vai fazer... Vai postar stories, se vitimizando, que é o que o casal preguiçoso de ser sabe fazer. Mas, gente, eu fiquei desorientada. Eu fiquei desorientada. Eu fiquei, meu Deus do céu. O que é que a pessoa não faz pra ser polêmica? Né? O que é que a pessoa não faz pra ser polêmica? Esquisito, né, gente? Esquisito isso. Você deixaria, gente, tua mulher tirar a roupa... Tirar foto de calcinha e sutiã na mídia? Você deixava na internet? Eu acho que a maioria dos homens não deixavam, tá? Ai, gente, é complicado. E essa foto que me mandaram aqui por último foi a pior. Ai, gente, eu não... Uma coisa que eu não entendi. Que eu não entendi. Na legenda tem assim. É lá no Facebook deles. É... É... Não sei o que. Segundo filho. Gente, segundo filho? E não é a terceira gravidez dela. Eu não entendi aquela legenda ali, não, gente. Pra mim, era o terceiro filho. Mas ele mesmo colocou lá na legenda segundo filho. Eu acho aquilo estranho, gente. Vão lá pra vocês verem. Vão lá pra vocês verem as resenhas que tá acontecendo lá no Facebook. Só não coloco aqui pra vocês, gente. Porque realmente não pode, tá? Não pode mesmo. Tem pessoas que falam assim... Ai, divulga meu canal. Estão entrando pessoas no Instagram, gente. Pessoas que nunca comentaram aqui. E dizem... Ai, divulga meu canal. Divulga... Gente, gente, aqui não pode divulgar. Entendeu? É proibido. Agora, quando a pessoa entra na live... Tudo bem. Ai... Vocês sabem, né, gente? Tem certas coisas... Gente, o YouTube tá com tantas regras que, pelo amor de Deus, tá? Que qualquer coisa, qualquer besteirinha que você fala no vídeo... Eles já vetam o teu vídeo e colocam a taxinha amarela. De verde vai pra amarela. Pois é isso, gente. Resumindo o nosso vídeo. Fiquei passada e engomada, tá? O casal preguiçoso de ser postou a foto lá da esposa pegando assim. No seio dela. E depois, gente, nunca se resenha no nosso canal, tá? Primeiro que não tá sendo um trabalho artístico. Porque não tá fazendo nada pra... É, não é modelo. É... Não tão fazendo campanha de publicidade. Não estão... E outra coisa, gente. Que eu achei muito assim. Ele colocou lá... É... Nosso segundo filho. Sua segunda gravidez, o teu corpo... Mas eu te... Aí fez uma declaração de amor pra ela lá. Gente, mas segundo filho? Como assim? Porque não é o terceiro filho, gente? Pra mim é o terceiro filho? Porque até onde eu saiba é a terceira gravidez dela, né? Será, gente? Tem alguma coisa estranha aí? Não entendi. Fiquei sem entender. É isso, gente. Acho que eles tão querendo ser mídia, sim, pros canais de polêmica, tá? Se não quisesse, não faria isso, né? Sempre pra ser um canal de família, né? Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. Gente, se você quiser me seguir no Instagram, é micaelmendes58, tá bom? Serão bem-vindos. Os fakes, não. Os fakes eu nem aceito. E, gente, se inscrevam no nosso outro cantinho, tá? Só verdades que eu vou agradecer, assim, imensamente. Beijão, ó. Beijão. Fiquem com Deus, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês, assim, grandemente. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade. Beijo no coração. Beijo no coração.